Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal Doce Lardavan, muito bem! Gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo avisar pra vocês, tá? A respeito da festinha do Luan, que ela não aconteceu, tá gente? As pessoas que estavam aí aguardando o vídeo, felizmente eu tava querendo gravar pra vocês, tá? O passo a passo do docinho, das coisas. Eu fazendo aí pras meninas, né? Que queriam ver o vídeo. Mas como eu estava sem celular, gente, ainda continuo sem. Hoje meu esposo foi trabalhar, então ele deixou o celular aqui, né? E se você aí é das minhas, né? Que aproveita a oportunidade, ó. Toca aí. Meninas, então assim, eu achei que iria ficar uma data muito longa, né? Porque ele fez aniversário em abril, e nós já estamos no mês de junho, né? Já se passaram aí dois meses. Então já ia juntar com o aniversário dos meus outros dois filhos, né? Pra vocês que não sabem, eu tenho três pequenininhos, né, gente? Então, o que que eu decidi? Eu vou guardar as coisinhas dele que tá na caixinha aqui. Então ano que vem, eu creio e espero no Senhor Jesus que tudo vai melhorar, e eu vou poder incrementar mais aquela caixinha ali, né? Com coisas lindas, tá bom? Pra tá trazendo pra vocês. Então aí depois, se tudo acontecer, normalmente a gente vai trazer uma continuidade aí, tá bom? Das caixinhas e da festa aí do Cocoricó, tá bom? Então aí eu venho trazer novos vídeos pra vocês, preparativos, e eu creio no Senhor Jesus que isso vai dar certo, tá bom? Mas vamos aguardar. E então, nesse vídeo, eu vim aqui com preparativo, gente, sim! Da festinha dos meus outros dois filhos, que eles fazem aniversário agora no mês de julho, né? O Lucaian vai completar dez aninhos, gente, duas mãozinhas cheias, e a Laurinha completa cinco aninhos. A Laurinha faz no dia 24 de julho, gente, junto com a mamãe, no mesmo dia. Mamãe ganhou aí um super presentão de aniversário no nascimento dela, né? Mas só que, gente, normalmente eu não costumo comemorar meu aniversário junto com o deles, tá bom? E então, aí o que eu faço? A gente que é mamãe, né, a gente deixa a prioridade pra eles. E o Lucaian completa, gente, no dia 27 de julho, na mesma semana, provavelmente sempre cai na mesma semana, tá bom? Aí de acordo com o calendário. Então, o que eu resolvo fazer, gente? Eu sempre faço a festinha deles dois juntos, né? E como vai ser normalmente aqui, né, outra festa, a hashtag, continue em casa, né? Vai ser uma comemoração simples, gente. Porém, eu quero trazer algo bonitinho. Quero trazer o preparativo pra vocês, tá? Ontem eu estive elaborando algumas caixinhas aqui de papel color set. E se você também quer mamãe festeira, eu desafio você, mamãe, a fazer a festinha do seu filho também com aquilo que você tem aí na sua casa guardado, né? Se você já teve aquele tema e você quer... Normal... É... Se você gostou bastante, você quer repetir, vamos descer aquelas coisas que a gente tem ali no guarda-roupa, né, gente? Vamos fazer o tema sim, tá bom? Então, chega de falação e vamos pro tema. Pera aí! Então, gente, nada melhor do que ela, a minha princesinha, pra contar pra vocês aí o tema que ela escolheu. Qual é o tema que você escolheu, filha? Da Minnie. Da Minnie, gente! Eu acho que é um sonho pra cada mamãe fazer uma... Uma festa, né, gente? Da Minnie. Mesmo que seja algo simples, né? Eu quero trazer algo bem bonitinho pra comemorar a vida da minha pequena, gente. Que ela é um verdadeiro milagre do Senhor na minha vida, né? E se vocês querem aí conhecer a história da Laurinha, deixa pra mim aí nos comentários que eu venho trazer um vídeo especial pra vocês sobre o nascimento dela, tá bom? Se vocês têm curiosidade de saber, eu venho contar pra vocês. Mas deixa aí nos comentários, tá? a hashtag QueroConhecerAHistória. Que aí eu venho trazer pra vocês, tá bom? E Jesus te ama pra todos vocês. Pros meninos, pras meninas, pra todos os corações, tá bom? Verdade! E que o Senhor é bom, tá? Amém, filha! Manda um beijo pra todo mundo. Tchau! Tchau! Que coisa mais linda, né, gente? E agora eu venho trazer o outro pra contar pra vocês aí a festinha dele, o tema que ele escolheu. Pera aí! Aqui, gente, o meu primogênito, né? Carinha da mamãe, né? O meu filho Lucaian, gente. O nome dele, acho que só existe ele com esse nome. O meu esposo, sempre que ele falava assim, quando ele sonhou em ter um filho, se fosse homem, ele colocaria esse nome. Então, a mamãe, o que que fez? Entrou ali na internet pra procurar. Era um jogador de futsal. Só tinha esse nome, gente. Eu precisava saber como é que escrevia o nome, né? Então, eu fui lá. Então, tá aqui o meu filho Lucaian, gente. A gente vai completar 10 aninhos. E o tema que ele escolheu é... Homem-Aranha! Ah! Muito bem! Ele gosta muito, gente, desse homem-aranha. Acho que é homem-aranha no teto, na parede, na coberta, em tudo que é coisa tem homem-aranha, né, filho? É. Se eu não me engano, gente, acho que já é o quarto ou quinto bolinho do homem-aranha que eu faço pra ele, né? Então, eu venho trazer pra vocês aqui as pecinhas que eu vou estar utilizando na festa, tá? Então, os temas, né, gente, a escolhida é Minnie e Mickey. Eu vou estar tentando trazer um vídeo de cada vez pra vocês, pra não ficar muito misturado, tá? Os temas pra gente não ficar confuso da cabeça. Serão coisas bem simples, tá, gente? Provavelmente, os personalizados que eu vou estar colocando vai ser mais caixinhas do que acrílicos, tá bom? Mas, conforme tudo for acontecendo, eu venho mostrando pra vocês, tá? Eu tô até aqui, ó, imprimindo alguns cones, né, pra gente tá colocando aquele nosso delicioso suspiro, né, gente, ó. Então, eu já tô imprimindo aqui uns cones, tá? E venho trazer pra vocês tudo como é que vai ficar. Fiz também aí já algumas caixinhas. Fiz a caixa sushi, a caixa pirâmide. A dele falta eu fazer a caixa milk, né, que eu tô fazendo, gente, uma caixa linda. Eu não sei se eu vou ter podendo disponibilizar pra vocês aí o molde dessa caixinha, mas eu passo pra vocês aí o nome do canal que eu estou pegando, tá, o molde. Então, vocês podem adaptar pra qualquer caixinha, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo as coisas que eu vou estar utilizando na festa. Pera aí! Eu tenho, gente, aqui em casa esse prédio de MDF, né, que tem tudo a ver com o Mi Aranha, né, então ele era na cor vermelha, a gente pintou esses dias eu e meu parceirinho aqui, né, filho? A gente pintou os prédios, né, gente? Os prédios não, a gente só tem esse, né, então eu pintei ele de branco. E aqui, provavelmente, eu vou colocar o boneco do Mi Aranha, que ele já tem, né, ele tem vários tamanhos de boneco, então dá pra fazer a combinação bem legal, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar alguma teia aqui, alguma coisa, segurando o Mi Aranha, tá? Vou tentar fazer, trazer isso aqui e vou ver se eu conseguir, eu mostro pra vocês, tá bom? Pera aí! Eu tenho também, gente, essa... esse suporte pra bolo, né? Esse suporte aqui, eu acho ele bem bonito, eu estive pintando ele também. Só a única coisa que eu não gosto muito, gente, desse suporte é o acabamento dele aqui, ó. Porque às vezes a gente tenta colocar, ó, a tinta aqui, ela não pega, acaba entrando dentro da madeira e acaba até estufando o MDF, né? Mas eu estive lixando, tudo arrumei ela, então acho que ele disse que dá pra gente usar, ó, tá? Eu estive pintando aqui, eu não pintei ainda, preciso pintar, tá bom? Ó, mas ficou um acabamento super bom. Gente, os meus MDF, normalmente eu compro lá na 25 de março. Se você é daqui de São Paulo e costuma ir lá pra essa região, quando você desce a ladeira Porto Geral, além de ser cruzada mesmo da 25, ela é bem pertinho, ali tem um ponto de táxi, que fica a loja Maximoto, né? E do outro lado tem esse ponto de táxi, ele é um prédio preto, é edifício número 38. Lá é umas pessoas de uniforme laranja, tá, gente? Eu não lembro bem o andar que é o prédio, mas vocês procuram lá a loja de MDF com o pessoal da equipe de camisa laranja. É a loja mais barata de MDF, tá? Que existe lá, gente, as peças deles são muito baratas. Lá eles têm toda a tintura, eles ensinam vocês como pintar também, tá? Se vocês tiverem dúvida, lá tem muitos e muitos, muitos itens, tá? Um dia eu espero ter a oportunidade de poder tá filmando lá pra vocês a loja com tudo isso passar, tá bom? Porque normalmente eu sempre vou pra lá, tá bom? Então eu espero trazer pra vocês algumas coisas de lá da loja, tá bom? Pera aí que tem mais itens. Tenho também, meninas, essas bandejas aqui, ó. Que são aquelas bandejas que a gente utiliza pra passar a fita, ó, aqui dentro, tá? E fica bem bonito. Essa aqui ela é a maior, tá? Ela tá até aqui com as bolinhas porque eu tenho ela bastante, bastante tempo mesmo. Acho que deve ter uns três anos, né? Então aqui eu vou tá colocando ou os docinhos ou as caixinhas, tá? Eu tenho dela grande, a média e a pequena. Como eu não tenho louça, gente, então eu vou tá utilizando mais dessas peças aqui mesmo, tá? De MDF. Também, meninas, essa outra bandeja aqui, ó, tá? Que você pode tá utilizando tanto ela assim, ó. Tanto quanto assim. Essa daqui eu tinha o suporte de colocar que era grande e a média e a pequena. Só que a grande ela saiu, gente, essa parte aqui. Eu vou ver se eu consigo tá arrumando ela pra mim tá usando as três, né? Porque fica bem bonita ela assim, né? E você consegue colocar os doces aqui. Então dá um destaque super bonito. Mas caso eu não consiga, eu vou tá utilizando ela como bandejinha mesmo, tá bom? Então eu vou tá utilizando ela também. E aí eu vou dividir entre as mesas, como eu já tenho aqui em casa as mesas de MDF, tá? O que que eu vou fazer? Se uma mesa for o suficiente, eu vou dividir metade pro Lu e metade pra Laurinha, né? Mas se caso eu ver que a mesa é muito pequena, então eu vou tá utilizando o joguinho das mesas, tá bom? Por último, né, gente? Mas não menos importante, eu tenho também um jogo desses banquinhos aqui. Se eu não for utilizar aquele outro suporte de bolo maior, dá pra mim colocar um bolo pro Lu desse lado e outro bolo pra Laurinha, né? Eu acredito que vai ficar bem legal. Então como tem dois, vai ficar super legal, idêntico, né, os dois lados. Se não eu coloco um bolo maior, outro menor também, vai ficar super legal. A gente vai fazendo o jogo aí até chegar no resultado final, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, gente, se vocês alegram aí com a nossa conquista, tá? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui no nosso cantinho, né? E antes de mais nada, eu peço a você... Se inscreva no canal e dá um like, aperta o sininho das notificações pra quando ter vídeo novo não perder nenhum. É isso aí, gente. Ah, filho, você esqueceu do beijo. Beijo, Davi! A gente tá sem o celular, gente. Eles gostam muito de falar com o Davi. Se vocês não sabem quem é o Davi, ele é o Davi, o filho da Fran Valim, né? A Fran também tem canal aqui, gente, no YouTube. É uma amigona minha. Se você não conhece o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ir lá. Ela precisa chegar aí aos 10k do canal dela, tá, meninas? Então vão lá dar esse incentivo, essa força pra ela também, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários. E se você for até lá no vídeo dela, tá bom? Coloca lá que você veio pelo canal do Cilar da Van, tá bom? Eu agradeço muito a vocês, gente. Vamos lá dar essa força pra nossa amiga, tá bom? Então um grande beijo, gente, no coração de vocês. Desculpa aí o vídeo longo, tá bom? Então no próximo vídeo eu venho trazer pra vocês aí o cardápio, tá bom? E as caixinhas que eu vou estar fazendo. E conforme eu vou estar com o celular aqui, tá, meninas? Eu venho trazendo pra vocês as coisas que eu vou estar fazendo. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente.